Música Desde março de 2019, um novo sistema foi instalado em todos os ônibus do transporte público de Erechim. A instalação dos equipamentos nos urbanos é administrada pela empresa de São Paulo Transdata. O sistema é um sistema mais moderno, ele é mais prático, facilita para as empresas. Para o poder público também, ele tem maior controle sobre a demanda, sobre o transporte urbano. E também ele ajuda em evitar fraudes. Cerca de 15 mil pessoas utilizam diariamente o transporte coletivo em diferentes lugares do município. E para quem já estava acostumado com as passagens e carteirinhas, pode ficar tranquilo que essas ainda vão estar valendo. As pessoas não precisam se preocupar que nós não vamos fazer a troca abrupta. Nós estamos fazendo paulatinamente, já cadastrando todos os estudantes. Estamos agora cadastrando as empresas. E até aproveitamos essa oportunidade para pedir algumas empresas, ainda não vieram na empresa, para fazer o seu cadastro. E no instante que tivermos já este cadastro pronto, nós vamos mudar completamente o sistema. Para conseguir um novo cartão é bem fácil. Não exige idade mínima, basta ir até a sede administrativa da empresa com documento de foto. E o melhor, sem custo nenhum. A empresa conta com dois tipos de cartão, o de estudantes e idosos, com mais de 65 anos de idade. E outro para a pessoa física. As empresas podem ligar diretamente para os funcionários aqui da empresa e receberão toda a orientação de como terão acesso ao programa e como fazer o cadastro dos seus funcionários. E as pessoas físicas, basta vir aqui na empresa com a identidade, o CPF, e a gente faz o cadastro aqui na hora mesmo. De acordo com a direção, todos os estudantes de Erechim já estão cadastrados no programa. E aproximadamente 80% das empresas também já se adequaram ao novo sistema. A utilização é bem simples. É por meio de recarga. Basta aproximar o cartão no leitor, que irá também apresentar quanto de dinheiro resta ainda para ser utilizado. E aí, passar a roleta e pronto. Bem simples. A tecnologia amplia a qualidade e eficiência do serviço prestado à comunidade. E ainda se aproxima dos modelos implantados nas capitais. Nós vimos que algumas cidades, como já tem maiores que Erechim, Caxias do Sul, Mento Gonçalves e outros locais, usam esse programa da empresa Transdata. E colhemos informações, e as informações foram boas, que é a maior empresa do ramo do Brasil. Em caso de dúvida, basta ligar para o telefone 54-3321-3637 e conversar com a Nicole Onilce, da empresa de transportes Gaurama de Erechim. Em caso de perda, extravio, mau uso ou deterioração, daí a segunda via tem um custo de 10 passagens vigentes no momento da retirada da segunda via.